A cantora Sandy lançou um novo projeto musical na tarde desta terça-feira, dia 13. O EP, cujo título é 10h39, marca uma retomada da sua carreira solo após um turnê com seu irmão Júnior Lima para comemorar os 30 anos de existência da dupla. Vale salientar que os irmãos dividiram seus projetos artísticos já há 10 anos e esse novo trabalho da Sandy reforça a consolidação de algo mais intimista e cheio de boas vibrações. As três canções já estão disponíveis no YouTube e podem ser apreciadas pelos milhares de fãs da cantora. É só acessar e assistir. Eu só sei que eu tô ansiosíssimo, viu? Se a lenda dessa paixão... Ah, não tem nada a ver, não é? Ficou no passado essa música, mas que marcou o meu passado, marcou. I love you, Sandy. I love you, Sandy. I love you, de ver. I love you. Tchau.